Bom dia a todos, gostaria de convidar as pessoas que ainda não tomaram assento para tomar. Para darmos início à Assembleia Geral da OCAV. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, autoridades, convidados e visitantes. É com muita alegria que a OCAV, União de Câmaras e Vereadores do Alto Vale do Itajaí, inicia neste instante sua 4ª Assembleia Geral do ano de 2008. Queremos agradecer a presença de todos e vamos formar a mesa principal. Chamamos a excelentíssima senhorita Gisele Saad, o indigno presidente da OCAV, para que receba as autoridades. Convidamos o ministríssimo ao presidente da Câmara de Vereadores de Pouso Redondo, senhor Carlos Roberto Rã, para compor a mesa. Assim como o senhor Pouso Nildo Dalmarco, gerente regional de educação da STF de Itaió, neste ato representando o Executivo Municipal de Pouso Redondo. O senhor José Walter, representante da FETAESC e palestrante na data de hoje. E o senhor Wilson, também representante da FETAESC e palestrante na data de hoje. O senhor José Nardelli, ex-presidente da OCAV. O senhor Orly Carlos Paulo, ex-presidente da OCAV. O senhor José Nardelli, ex-presidente da OCAV. Faço a palavra ao presidente para dar início à Assembleia. Eu cumprimento neste momento o presidente da Câmara de Pouso Redondo, o senhor Carlos Roberto Rã, que é conhecido como Roberto. Cumprimento também o representante do Poder Executivo.